Fala pessoal, tudo certo com vocês? Shalom a todos, obrigado pela presença de vocês aqui no canal Especulando os Fatos. Hoje nós vamos falar um pouquinho dessa matéria publicada aqui pela CNN Brasil e o título da matéria diz o seguinte, vamos lá. Cidade de Londres começa a taxar carros poluentes nessa terça-feira, no caso foi no dia 29 de agosto de 2023. É uma matéria que não é tão recente, mas eu creio que é importante a gente comentá-la hoje aqui no canal Especulando os Fatos, tá bom pessoal? Se você dirigir um carro antigo e poluente em qualquer lugar de Londres, terá que pagar uma taxa de 12,50 libras, cerca de 15 dólares ou 75 reais por dia. Seu carro é poluente, ele entra ali na classificação de carros poluentes, diariamente, todas as vezes que você sair com seu carro, você vai ter que pagar essa taxa lá em Londres, tá pessoal? A medida entra em vigor nesta terça-feira, no caso foi no dia 29 de agosto de 2023 e determina a ampliação da zona de emissão ultra baixa para abranger distritos e subúrbios da cidade. Em 2019, a capital britânica tornou-se a primeira cidade do mundo a introduzir uma área que restringe a emissão ou emissões, no caso, de CO2 24 horas por dia. Dentro da zona, os veículos devem cumprir padrões rigorosos de emissão ou serão taxados. A medida foi um aprimoramento de uma legislação de rodízio de 2003 que visava reduzir o congestionamento no centro de Londres. Em 2021, a ULIS foi ampliada pela primeira vez. A poluição atmosférica ainda é muito alta, prejudicando permanentemente a saúde dos jovens londrinos e levando milhares de pessoas com cancelamento de CPFs prematuramente, todos os anos. Disse o presidente da Câmara de Londres, Sadiq Kahan, em novembro, quando anunciou a mais recente expansão. É aquele jargão, né? Ó, a gente tá implementando isso porque tem pessoas que estão, infelizmente, com a saúde prejudicada, nós estamos fazendo isso para salvar vidas. Cês tão entendendo, pessoal? Então, o que que tá acontecendo? Ao longo do tempo, essa galera que está por detrás dos poderes, que está por detrás dos bastidores, eles estão preparando o terreno, condicionando a mente das pessoas a aceitar esse novo normal. A aceitar essa agenda 2030, aonde está a questão das mudanças, que vocês já sabem o que que é, e do aquecimento da bola molhada giratória hipersônica. Esse é um dos mecanismos de controle que eles estão implementando no mundo. Então, eles precisam fomentar essa narrativa que o mundo está com temperaturas extremas e realmente isso está acontecendo. Só que em determinadas partes do mundo, também, nós estamos vendo recordes de temperaturas negativas, pessoal. Quando vem o verão, por causa dessa decorrência da inversão do campo magnético, e esses sinais, eles vão se intensificar. Como eu falei no vídeo anterior, a temperatura dentro deste plano físico, como está nas escrituras, na palavra e nas profecias do pai, vocês estão entendendo? A temperatura no mundo, ela vai subir sete vezes mais. Então, o que que eles estão fazendo? Pegando, tá, essa narrativa que eles estão condicionando na mente das pessoas através das mídias, dos artistas, dos filmes, das séries, e eles estão conseguindo implementar com grande eficácia o plano de controle sobre as nações. Vocês estão entendendo, pessoal? Eles estão conseguindo fazer isso com uma eficácia, cara, inimaginária. E as pessoas, elas estão caindo. Vocês lembram que eu falei, ó, hoje, se as pessoas aceitarem determinadas imposições na vida delas, eles vão começar a implementar novos mecanismos de controles, certo? Novas imposições na vida dos seres humanos, que vai chegar num ponto que as pessoas, elas não vão conseguir fazer absolutamente nada. Vocês estão entendendo, pessoal? Então, o que que eles estão fazendo dentro do meu entendimento? Automaticamente, muitas pessoas, elas não vão ter mais aquela possibilidade, por exemplo, de se locomover em grandes distâncias. Aí também já entra, como eu falei no vídeo anterior, as cidades de 15 minutos, pessoal. Imagina você morando em um perímetro, aonde você, ou tudo que você fizer, vai ser dentro de 15 minutos. Uma caminhada, ou uma ida no supermercado, ou uma ida na farmácia, vai ser dentro de 15 minutos. Então, assim, eles vão ter um controle maior sobre você. E isso vai fazer que, automaticamente, muitas pessoas, elas fiquem limitadas de se locomover de um lugar para o outro. Automaticamente, essas pessoas que estão no controle, nos altos escalões aí dos seus respectivos governos, que têm o poder de controlar as massas, cara, eles vão dar risadas. Eles vão dar gargalhadas. Eles vão dar pulos de alegria, porque, cara, basicamente, uma concentração da massa ou de centenas de pessoas vai estar ali, ó. De fácil controle para essa galera. Vocês estão entendendo, pessoal, a situação que nós estamos vivenciando nesses tempos finais? Então, hoje, começou ali a taxar os carros, que, teoricamente, são a combustão, a gasolina, a diesel, a álcool e etc. Mas vocês acham que, de uma hora para a outra, as pessoas vão conseguir fazer essa mudança do veículo a combustão para carros elétricos? Olha a crise que a Europa está passando. Olha a crise que o Reino Unido está passando. Principalmente por causa do conflito que está acontecendo entre o Zezé e o Vlad, pessoal. Vocês acham que essas pessoas vão priorizar fazer a troca desses carros a combustão do que colocar comida na mesa para os seus filhos, para a sua esposa? Vocês estão entendendo a situação, pessoal? Daqui a alguns tempos, eles vão começar a cobrar uma taxa para você respirar. Ó, a gente, sei lá, a gente está cobrando essa taxa porque a gente está usando aí ferramentas para diminuir aí a poluição do ar. Então, você tem que contribuir de alguma forma. Porque os seres humanos estão produzindo CO2 demais, sei lá, meu. Carbono demais e está acabando com o planeta Terra, dentro do vocabulário dessas pessoas. Hoje está no carro. Daqui a pouco, eles vão passar para a carne. Ó, o consumo de carne está muito exagerado. A gente tem que diminuir esse consumo. Agora, ao invés de você comprar 10 quilos, como eu falei no vídeo anterior, já falei isso em vários vídeos aqui do canal. Só que tem pessoas que vêm aqui e falam, ó, você é alarmista, você é sensacionalista. Olha só, não tem como eles fazerem isso. Olha só o que eles estão fazendo aí com os carros que, basicamente, são a combustão. Eles, automaticamente, estão falando o seguinte, ó. Ou você troca o seu carro, ou vai chegar um tempo que você vai ter que andar a pé. A gente vai proibir você de estar andando com esse veículo que é a combustão. Hoje, eles estão taxando. Daqui a pouco, eles podem fazer uma lei, pessoal, da noite pro dia. Da noite pro dia, falar o seguinte, ó. Ninguém mais pode sair com o carro a combustão. Ponto final. Não é mais nem multa. Saiu, você vai ter o carro apreendido. Ponto final. O carro vai ficar apreendido. Acabou. Não tem mais o que fazer. Vocês estão entendendo? Ó, hoje você só pode comprar 5 quilos de carne. Porque o pum da vaca, o arroto da vaca, tá acabando com a camada de ozônio. Com o planeta Terra. Ó, hoje você só pode comprar 5 quilos de carne. Ou a quantidade que você quiser de proteínas à base de insetos. Ou carne feita em laboratório. É assim que eles vão implementando, pessoal. Essas ferramentas de controle. Com essa narrativa do aquecimento da bola molhada de iratória. Eles precisam levantar motivos, pessoal. Eles precisam gerar esse condicionamento mental dentro das pessoas, na mente das pessoas, para que elas possam aceitar essa mensagem preditiva que durante décadas eles estão implementando sobre a sociedade. Então, as pessoas estão aceitando de cabeça baixa, porque isso, cara, ó, tá sendo condicionado há um bom tempo. Não tá acontecendo agora, desde 2020. O que aconteceu a partir de 2020 é um aceleramento da agenda pessoal, dos controladores. Vocês estão entendendo a situação? Como eu falei ali no vídeo anterior, ah, eu tô preocupado com o conflito lá, com a galera do CIO, com a galera do Hamas e etc. Enquanto isso, eles estão implementando o controle, eles estão fechando o cerco, pessoal. Vocês estão entendendo? E eu vou passar um vídeo pra vocês, ó, que esse cara aqui, ele explica muito bem o que está acontecendo. É apenas 59 segundos. Eu vou pausando pra também não dar reivindicação de direitos autorais, tá, pessoal? Olha só. E agora, basicamente, todos os donos de carros mais antigos... Olha só, o que tá acontecendo lá? ...que 2006 estão sendo forçados a pagar uma multa de 15 euros por dia se quiserem dirigir nas ruas de Londres. O nome da iniciativa se chama ULESOL. E inicialmente deveria... É o nome bonitinho por trás e etc, né? É pras pessoas não questionarem, tá, galera? ...e ter sido votada por plebiscito. Porém, o prefeito de Londres... ...Sadik Khan resolveu implementar a nova... ...nova lei sem consultar... ...as pessoas. Afirmando que... Você vê, eles não estão nem aí, meu, se as pessoas estão ligando ou não. E enfiou a goela abaixo. Eles vão implementar essa agenda verde, pessoal. Mesmo as pessoas indo contra... ...ou a grande maioria indo contra. Ele não quis nem saber. Vocês estão entendendo? Ah, porque a gente vai reclamar, a gente vai ir atrás dos nossos direitos. Meu, eles não estão nem aí. A medida era urgente para combater as mudanças climáticas. Tá vendo? Porque a medida é urgente e tal e etc. Nós temos que fazer alguma coisa. Porque agora tem temperaturas extremas no planeta. E se a gente não fazer alguma coisa agora, vai ser tarde demais e etc. Vocês estão vendo? Porém, muitas pessoas afirmam que... ...seria um imposto... Olha só. O que é o imposto? O que eu falo do imposto aqui no canal? É isso daqui, olha só a minha mão. Imposto é isso daqui, tá? É o meu entendimento. E é o mecanismo de controle. Deixa o seu IPVA sem pagar. Deixa o seu IPTU sem pagar. Para ver o que vai acontecer com o seu carro e com sua casa. Aqui no Brasil, eu já fiz um vídeo semelhante a esse. E também o que está acontecendo lá em Londres. Já foi aprovado dentro da reforma tributária o imposto verde. Aonde carros mais antigos vai pagar um IPVA mais caro. E as pessoas estão achando que é brincadeira. Estão achando que é a história da caronchinha. Estão achando que é a teoria da conspiração. E não é, meus irmãos. Hoje vai começar taxando os carros que supostamente são mais poluentes. Daqui a pouco é a sua carne. É o alimento que você coloca na sua mesa. Ah, porque as pessoas estão consumindo carne demais. Ou porque as pessoas estão consumindo alimentos demais. E etc. A gente tem que dar um jeito. Senão a gente não vai conseguir alimentar toda a população. E tal. E etc. Porque os recursos naturais da terra estão acabando. Eu já ouvi isso de muitas pessoas. De artistas. Das mídias tradicionais. E etc. Os pobres. Isso acabou gerando grande revolta. Olha só. Volta na população. Que chegou a criar um movimento. Chamado anti-hulhas. Que já destruiu um quarto de todas as câmeras. Veja que é um sistema, pessoal, de câmeras. E esse sistema de câmeras. Ele faz a captação. Provavelmente ele pela placa. E aqui. Como aqui no Brasil também. Tem ali o ano. Os registros. Os dados ali do veículo. E eles aplicam. Essa multa. Para os veículos antigos. Veículos a partir de 2005. E seis. Tá, pessoal? Só que eles estão. Acabando com essas câmeras. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Isso vai durar por muito tempo? Quem tem o poder nas mãos? Quem tem as ferramentas. Para oprimir a população? Câmeras hulhas em Londres. E muitas pessoas apoiam esse grupo. Olha só. E pensam neles como combater. Pela liberdade. Nesse mapa. Os pontos vermelhos. São as câmeras hulhas ativas. E quantos pontos... Olha só. Esses pontos aqui vermelhos. São as câmeras ativas. E os pontos pretos. É onde... Essa galera aí. Que é contra. Essa lei de taxar os carros. Que são a combustão. Tá? É onde eles derrubaram. Os pontos pretos. Tá, pessoal? Os pontos pretos representam. Com as que já foram destruídas. Mas... O que tu acha de uma... Cara. O cerco tá se fechando. Fiquem atentos, meus irmãos. Fiquem atentos aos sinais. Essa galera está para reduzir o CPF. Eles vão gerar várias narrativas ideológicas, políticas, religiosas. Eles vão gerar problemas propositais dentro da cadeia de logística, de distribuição de alimentos propositalmente. A gente também tem aí a questão da inversão magnética. Que está afetando também o plantio, a colheita de alimentos. Então, tem todas essas questões. As pessoas tendo ali a sua saúde fragilizada através da alimentação. São inúmeras ferramentas e mecanismos para enfraquecer o ser humano. Controlar o ser humano. Levar o máximo de pessoas ao shiol pessoal. Às profundezas das trevas. E o objetivo principal dessa galera é fazer com que grande parte das pessoas não alcance a salvação. Eles querem... O maior objetivo dessa galera é a sua vida espiritual. A sua conexão com o pai. A sua conexão com o messias. A sua conexão com a verdade. Eles não querem deixar você alcançar esses objetivos. Se fortalecer espiritualmente. Esse é o principal objetivo deles. E aí eles têm esses diversos mecanismos para enfraquecer o ser humano. É um conflito entre homem e mulher. Entre questões de etnia. E assim por diante, meus irmãos. E essa questão das condições do aquecimento da bola molhada giratória e hipersônica é um dos itens. É um dos itens, tá? Ok? Beleza, pessoal? Era isso que eu queria passar hoje para vocês. Muito obrigado a todos que chegaram até o final da estreia. O pai sempre esteja com todos vocês. Se você chegou aqui pela recomendação do YouTube, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal. Ative todas as notificações. Se você já está há um bom tempo com a gente nessa caminhada. É rápido, é fácil. Vai nos ajudar bastante. Verifique a inscrição de vocês. Veja se todas as notificações estão ativadas. Deixe seu like, seu dislike. Como você achar melhor. E sempre façam suas pesquisas independentes. Eu queria sempre trazer aqui no canal, principalmente na plataforma de YouTube, as informações por completo, tá, pessoal? Mas, infelizmente, vocês sabem como que funciona por aqui. E eu não sou o dono da verdade. Gustavo, eu não concordo com isso. Eu acho que não vai acontecer dessa maneira que você está falando. Deixe aí o seu entendimento. Sempre respeitando o seu próximo, tá bom? Eu não sou o dono da verdade. Estou aqui para aprender também com vocês. Mas, se nós temos alguma divergência de entendimento, nós devemos, com muita calma, respeitando o próximo, debater aí esses pontos que nós não concordamos. Tá bom, pessoal? E a Bíblia, a Palavra, sempre será a verdade absoluta. Dentro do meu entendimento, ela sempre vai nos manter conectados com o Pai e com Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua Hamashia. Forte abraço a todos. Shalom. E até mais, meus irmãos. Tamo junto. Abraço. Tchau.